Fala galera, beleza? Aqui é o Big, seja bem do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para mais um comparativo, desta vez o Verne Apollo vs Verne Apollo Lite, então bora para o vídeo. Do lado esquerdo temos o Verne Apollo, o Android 6.0 com promessa de atualização para o 7.0 no lugar. E à direita temos o Verne Apollo Lite, o Android 6.0. A tela do Verne Apollo tem 5.5 polegadas e uma resolução 2K, com a tecnologia IPS e a proteção DragTail e um DPI de 538. Já a tela do Verne Apollo Lite possui 5.5 polegadas e tem uma resolução de 1080p, com a tecnologia Exigo e a proteção Gorilla Glass 3 e um DPI de 401. O processador do Verne Apollo é o Helio X25, de 10 núcleos, sendo dividido em 2 de 2.5 GHz, 4 de 2.0 GHz e 4 de 1.5 GHz, respectivamente para tarefas de alto, médio e baixo desempenho. E a GPU é a Mali T880. E o Verne Apollo Lite possui um processador da mesma família, o Helio X27, também com 10 núcleos, sendo de 2 de 2.3 GHz, 4 de 1.8 GHz e 4 de 1.4 GHz, também dividido da mesma forma, a alta, média e baixo desempenho. E a GPU é a Mali T880. As câmeras do Verne Apollo são fabricadas pela Sony, a traseira possui 21 megapixels e a frontal possui 8 megapixels. A resolução da traseira é de fotos 5.344 x 4.016 e consegue gravar a 4K a 30 fps. Já as câmeras do Verne Apollo Lite são fabricadas pela Samsung, sendo a traseira de 16 megapixels e a frontal de 5 megapixels. A resolução da traseira é de 4.160 x 3.120 para fotos e também consegue gravar a 4K a 30 fps até o momento. Lembrando que essa função estava disponível no lançamento, depois foi retirada e agora está disponível novamente. O Verne Apollo possui 4 GB de RAM do tipo DDR3, uma memória interna de 64 GB expansível até 128 GB por meio de cartão SD. Já o Verne Apollo Lite também possui 4 GB de RAM do tipo DDR3, só que possui uma memória interna de 32 GB expansível até 128 GB por meio de cartão SD também. Conectividade é um ponto bastante semelhante nos aparelhos. Ambos possuem baias híbridas, ou seja, você tem dois chips, um chip e um cartão SD para expandir a memória, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS, GLONASS, 4G e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Sensores, ambos são iguais aqui também, eles possuem biométrico, proximidade, giroscópio, acelerômetro, bússola e o sensor de luz. Bateria, a bateria é a mesma bateria em ambos os aparelhos, ela possui 3.180 mAh, é fabricada pela própria Verne, tem um tempo de uso aproximado de 16 horas de navegação 4G e possui o Cook Charge da Verne, o VE Plus e não é removível. Design. Ambos aparelhos são bastante semelhantes aqui também, porque eles não possuem botões físicos, eles possuem apenas botões virtuais, corpo e alumínio, os altos famosos na parte de baixo, só que a diferença, o Verne Paul pesa 188 gramas e o Verne Paul Lite pesa um pouco menos, apenas 175 gramas. Preço, aqui que é uma questão que é decisiva para muitas pessoas. O valor do Verne Paul está em R$800,00, tendo uma nota de custo-benefício de R$123,00, lembrando que é a nota do Antutu dividido pelo preço. Já o Verne Paul Lite, ele está no valor de R$600,00, com a nota de custo-benefício de R$156,23,00. Lembrando que na pontuação do Antutu, esses aparelhos possuem menos de 10 mil pontos de diferença, ok? O Verne Paul possui 98 mil pontos e o Verne Paul Lite possui 91 mil pontos. Pros e Contras Lembrando aqui, o que for Pro em um é necessariamente Contra no outro, porque a gente está fazendo um comparativo, mas ambos são ótimos celulares. E meio que deu um empate aqui, eu já explico o porquê. Bem, o que seria Pro? No Verne Paul seria Pro-Messos do 7.1, né? Que não tem Pro Verne Paul Lite. A tela de 2K, se você quiser uma tela de 2K. Processador, que é um pouco superior ao do Verne Paul Lite. A câmera, que é bem superior ao do Verne Paul Lite. O armazenamento de 32GB a mais. Só que o Contra dele, o custo-benefício, não está tão bom quanto do Verne Paul. Mas por que deu um empate aqui? Bem, é uma questão bem delicada, porque como eu falei na questão de preço, a pontuação do Antutu dos aparelhos é menos de 10 mil pontos de diferença. E esse processador, o X25, não tem tanta diferença real pro X20 que o Verne Paul Lite usa. Então, o processador meio que equilibrou ali. Tela e câmera seria o fator decisivo. Mas, eu iria de Verne Paul Lite por conta do Purse. Está em caída. Não sei se a Verne vai parar de fazer a parede. Não saiu nenhuma notícia ainda. Só que o Purse dele vem caindo fantasticamente nos últimos tempos. E você nem acha ele mais na Banggood, por exemplo. Lembrando que o link dos dois aparelhos vai estar aí na descrição. Então, foi isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado da comparação que eu apresentei neste vídeo. E na sua opinião, qual dos dois ganhou? Deixa aí no card ou nos comentários. Lembrando, se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.